Boa noite, fala do leão na área, Renatinho Costa aqui apresentando o seu canal, o nosso canal Fala do Leão trazendo as notícias do nosso tão querido Clube do Remo, o clube mais querido do norte do Brasil tá galera, a gente traz ali um resumão toda noite do Clube do Remo, as notícias, reforços, tá toda noite estamos juntos aí, tá, trazendo as notícias do Clube do Remo pra você você que ainda não é inscrito no canal, galera, se inscreve no canal, dá essa força pro seu amigo aí tá, que a gente tá trazendo todo dia notícia pra você, e você que já é inscrito, não esquece de dar o like que você dando like, o YouTube recomenda o nosso vídeo, tá, e o nosso canal cresce cada dia mais tá galera, já sou muito agradecido por esse crescimento aí do Fala do Leão, tá, e é graças a Deus e a vocês muito obrigado, tamo junto, hein galera, vamos das notícias aí, galera, hoje o elenco, tá, se apresentou lá no CT lá do Clube do Remo lá em Oteiro, tá, eles fizeram lá um aquecimento seguido de trabalho tático, tá, o Bono Amigo já tá começando, começou a mostrar o seu trabalho, né, o seu ótimo trabalho, que a gente já conhece o trabalho do Bono Amigo, tá, ele é o famoso, na minha opinião, o famoso treinador que tira leite de pedra ele é o técnico, não precisa ter muitos jogadores de ponta pra formar um time bom tem vários exemplos aí, ele treinou o Boa Vista, o Boa Vista tinha jogadores lá medianos que deram trabalho do caramba lá pros grandes time carioca lá, chegaram na semifinal, tá, o Remo também que subiu da série C pra série B, não tinha um excepcional time, mas era bem treinado, então ele é um treinador conhecido por trabalhar taticamente, tira o máximo de cada jogador, não importa se ele é mediano ou é de alto nível, tá, o Paulo Bono Amigo tem esse seu, essa sua qualidade aí, que eu acho muito bom, tá, se ele fosse, se ele pegasse um time com um elenco de ponta, Bono Amigo, com certeza, hoje em dia, tinha ganho muito mais coisa no futebol, entendeu mas ele já é conhecido assim, ele sabe trabalhar com jogador assim, ele procura tirar o máximo do jogador então, por ele estar na frente desse trabalho aí, por mais que tem uma torcida do Remo, tá muito desconfiada muito desconfiada mesmo, nunca vi tanto, é, é, nunca tinha visto o Atos do Remo estar tão desconfiada com o elenco como esse aí, mas eu confio no Paulo Bono Amigo e ele vai tirar mais uma vez leite de pedra desses jogadores aí e, e a gente vai se dar bem, não esquenta a cabeça, tá, então já se reapresentaram, amanhã Erick Flores e G2 devem se reapresentar aí ao elenco, tá, seu Erick Flores que, por sinal, nessas feiras tomou muito goró, que eu tava te acompanhando, viu, Erick Flores eu acho assim, pra um atleta, eu acho que tinha que maneirar, entendeu, tem nada a ver com a vida pessoal do cara mas o álcool, ele atrapalha muito, né, é um atleta de alto rendimento, ainda mais que a gente, vocês sabem que o Erick Flores já mostrou ser um ótimo jogador, um jogador importante pro clube do Remo tanto que ficou, né, mas eu acho que ele exagerou muito, porque assim, quando é pro jogador e trai forma, demora um século, mas pra tomar um goró, meu irmão, o cara é rápido demais então, mais uma vez, não tem nada a ver com a vida pessoal do cara espero que ele corresponda dentro do campo e, igualmente, o nosso querido Felipe G2, que é uma das peças mais importantes desse elenco aí e tenho certeza que vai nos ajudar muito aí, tá, pessoal e o bom amigo também já prometeu que ele vai contar com a base na formação desse elenco porque é verdade, como todo mundo fala se for pro cara pegar jogadores parados lá na caixa prego então bora formar um time aqui com alguns jogadores da base, cara tem muitos jogadores que eu tenho certeza que raça não vai faltar raça não vai faltar porque o moleque quer mostrar serviço claro que tem que ter aquele cuidado pra não queimar o jogador, né mas a gente já viu que a nossa base é boa, a nossa base é forte tem uns jogadores aí que já se destacaram continuam se destacando e eu tenho certeza que o bom amigo vai dar oportunidade pra eles e esses moleques vão nos ajudar muito, se Deus quiser, se Deus quiser tá, galera? essa semana aí o Remo deve anunciar mais um famoso pacotão aí de reforço, né com agora o Lucas Siqueira saiu tem mais uma posição pra preencher aí cabeça de área o Lucas Siqueira todo mundo ficou sabendo ele foi lá pro Ituano com o seu papai Lamazola então ele chega a 4 a 5 jogadores vão chegar pro clube do Remo aí espero que sejam jogadores de qualidade não precisa ser conhecido negócio de nome negócio de time no papel pra mim não adianta nada tem que jogar a bola é na prática ali, entendeu? tem time muito bom aí no papel um time aí que tá se achando uma máquina tá, no papel tá bonito quero ver no jogo na prática lá entendeu? um monte de jogador velho chegando pra jogar nesses campos nesse estádio aí morto de lameado buracado com esse sal quente olha, Bucurento presta minha atenção não, vocês estão empolgados só jogador de 35 anos pra cima não sei não, pai viu? a empolgação de vocês tá muito bora baixar a bola tá? então o Leão deve anunciar 4 ou 5 reforços tá, galera? ainda essa semana que o campeonato já começa pro Remo dia 27 de janeiro já tá nas portas aí bora trabalhar bora trabalhar já tá em cima já desculpa, galera é... Copa São Paulo tá rolando aí, né, galera? com dois times aí enfim eu sinceramente eu não sei por que Remo e Amocura não tão participando quem souber aí eu tô por fora eu fiquei até é Bragantino, né? e Castanhal que tão participando da Copa São Paulo já começaram bem um empatou hoje, né? e o Castanhal venceu, né? do 15 de Piracicaba parece no seu primeiro jogo pessoal, bora ficar de olho nesses moleques aí entendeu? tem uns moleque bons aí na Copa São Paulo tá? tudo bem que os melhores os times lá de cima do sul já tão de olho são jogador caro mas tem uns medianos que pra cá pra gente aqui o Parazão, o Série C servem e vão servir muito então, diretoria bora ficar de olho nessa Copa São Paulo aí tá? até mesmo nesses jogadores do Bragantino e do Castanhal né? de repente algum pode servir e de outro time também eu vi uns melhores momentos de uns jogos aí tem moleque bom nessa Copa São Paulo então bora ficar de olho bora ficar de olho bora atrás Pandolfo tu que veio pra cá pra te pegar jogadores de qualidade fica de olho aí bora trabalhar Pandolfo bora trabalhar aqui vou pra vir pra ficar de enfeite papai aí não adianta tá? chegou aí um zagueiro aí que até não escutei tanta reclamação por quê? porque o cara tava jogando tá? ele tava no Botafogo da Paraíba jogando recentemente o que que a galera fica mais mordida? é porque a diretoria quer pegar jogadores parado parado que tão mais de um ano seis meses sem jogar entendeu? então fica difícil até o cara entrar em forma é isso que a torcida não gosta pelo menos pegar jogador que esteja jogando que tava jogando algum campeonato aí recente né? série C até série D mesmo mas que tenha qualidade cara entendeu? é isso que a torcida o mínimo que a torcida pede pelo menos que o cara esteja jogando entendeu? tudo bem com o Elton é uma aposta e eu tô botando fé no Elton porque ele vai ele vai nos surpreender aí tá? mas bora pegar jogador que tenha que esteja jogando jogado ano passado esteja jogando até agora esse fim do ano aí entendeu? uma série C bora pegar jogador então o Daniel Felipe de 29 anos 1,88m não é tão alto assim né? um zagueiro 87kg ele tava no Botafogo da Paraíba tá? ele é o novo contratado do Clube do Remo zagueiro aí que estão precisando só temos o Marlon improvisado né? e o Kevin né? mas Daniel Felipe tá chegando aí pra fazer parte do nosso elenco e tênis boa boa referência desse zagueiro aí Daniel Felipe aí diz que é um xerifão né? vamos ver como eu sempre falo vamos deixar estrear pra gente falar coisa boa ou coisa ruim espero que seja coisa boa então seja bem-vindo tenha uma boa sorte aí Daniel Felipe no Maior do Norte beleza? o Rony né? o Rony o moleque Rony se apresentou tá? o Cachado fez uma pergunta pra ele dizendo por que que ele saiu do Remo ele foi curto e grosso não tava pagando ele ainda mais com a butre do empresário dele foi lá teleguiu ele e saiu do Remo não deixa de estar errado né? mas tem que tomar tem que tomar muito cuidado de tomar uma decisão assim entendeu? porque por trás de um clube tem uma torcida gigante então ele meio que se queimou mas ele disse que vai passar uma boa passou uma borracha em cima desse assunto aí bola pra frente entendeu? bora esquecer o passado bora dar força pro moleque até beijou o escudo ele é cria da base ele não perdeu o almoço pro clube do Remo por enquanto né? que ele é novo né? então vamos dar força pro moleque que se apresentou hoje fez uma entrevista pela Remo TV quem quiser curtir lá no canal da Remo TV vai lá que tá entrevista do Rony inteira lá pra você aí tá pessoal? vamos dar força vamos dar força que ele tá pra somar aí tá pra somar tá pessoal? é pessoal uma notícia bacana se eu tivesse de fogo ia varar lá olha amanhã amanhã tem a inauguração da nova loja rei da Amazônia lá no Castanheira na BR tá pessoal? tá? amanhã não sexta-feira sexta-feira dia 7 tá? às 19 horas a inauguração da nova loja rei da Amazônia lá no shopping Castanheira entendeu? vai ter presença dos mascotes do clube do Remo do Leão Malino e da Leona jogadores vão estar lá pra galera tirar foto pegar o tof tirar uma selfie com os jogadores que estão aí no Leão tá? e outra chope liberado pra galera olha aí galera tá? vamos comparecer lá vamos comparecer lá hoje era minha folga se fosse eu já tinha varado lá ia tomar toda lá então vai ter a inauguração da nova loja rei da Amazônia lá no Castanheira tá? sexta-feira dia 7 às 19 horas presença dos mascotes jogadores lá do nosso elenco tá? e chope liberado papai olha só meu irmão ah velho se eu hum se eu não fizer de doido eu não varar lá nessa parada tá na mão então vamos comparecer lá fazer uma grande festa nessa inauguração aí e vamos ter calma vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo não esquenta a cabeça temos um ótimo técnico aí ele vai tomar conta desse elenco vai transformar esse elenco num time numa máquina do norte aí beleza? então continue comigo aí se inscreva no canal curte aí galera tamo junto tamo junto você aí que quer que eu mande um abraço pra você deixe nos comentários vou mandar um abraço pra galera aí meus inscritos tamo junto então beleza? fala do leão boa noite